As aulas na Universidade Federal do Maranhão seguem suspensas por conta da pandemia, mas o planejamento segue para que os alunos possam voltar a frequentar as dependências do campus com segurança, ou então permanecerem em casa com o ensino de qualidade. Para amenizar os impactos negativos trazidos também para o setor da educação, a Pró-Reitoria de Assistência Estudatil lançou dois editais para auxílio de inclusão digital destinado para os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação presenciais da instituição. O primeiro edital visa um empréstimo de tablets para aqueles alunos que não possuem nenhum tipo de equipamento para acompanhar as atividades remotas. E o segundo edital, a objetiva é fornecer dados móveis de melhor qualidade àqueles alunos que possuem equipamento, porém não ter uma internet de qualidade para estar acompanhando as atividades remotas e também baixando o conteúdo que será disponibilizado pelos docentes. O planejamento tem o objetivo de proporcionar aos estudantes condições de acesso aos meios tecnológicos, equipamentos e técnicos, a internet, para a realização de atividades remotas do calendário acadêmico. Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, as aulas aqui na Universidade Federal do Maranhão também foram suspensas. O primeiro semestre deste ano praticamente foi perdido. As aulas agora serão retomadas no dia 14 de setembro e o primeiro semestre deste ano encerra no dia 19 de dezembro. Já o segundo semestre ficou para o próximo ano. As aulas terão início no dia 8 de fevereiro de 2021, seguindo até o dia 30 de abril. Em função dessa data, a gestão superior iniciou um amplo processo de inclusão digital dos nossos dicentes. Dessa forma, a Universidade continua de forma ativa, enfrentando todos os efeitos da pandemia do Covid-19.